Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao programa Encontro com o Legislativo. Este é um espaço aberto para você, para a sua participação. Toda semana o programa conta com a presença de um dos vereadores da cidade de Viçosa. E a ideia é que você também esteja por aqui. E para participar é muito simples. Basta enviar a sua mensagem ou vídeo para o número que aparece aqui na tela. A sua participação torna o nosso encontro mais interativo. Por isso, não deixe de participar. Esta semana a secretária de obras, Elaine Silva, participou como convidada da reunião dos vereadores. Ela falou em especial da obra da Avenida Bueno Brandão e acabou respondendo a diversos questionamentos relacionados a obras por toda a cidade. Em destaque também esteve a situação de Viçosa, neste momento pandêmico, os aplicativos de trânsito, uma proposta de projeto que pode trazer a discussão da renda básica. E a discussão e aprovação ainda em primeira votação do PL009, que trata sobre os fogos de artifício. Aqui no estúdio, a vereadora Marli Coelho, autora deste projeto, que trata sobre os fogos de artifício. Vereadora, é um prazer recebê-la de novo aqui, tê-la no nosso encontro, de onde surgiu a ideia deste projeto. Olá, Mônica. O prazer é todo meu de estar de volta no seu programa. Mônica, a ideia surgiu porque, devido aos incômodos que trazem esses fogos com estampido, começou-se a, pelo país inteiro, as pessoas, os protetores, discutirem pelo incômodo que traz aos animais. Então, nós ficamos sabendo desse projeto, que foi aprovado em 2019, pela vereadora Juliana Prudence, autora do projeto Em Três Corações, e em conversa com ela vimos que era possível. Então, na época, a gente, nós, protetores, eu, Edson, presidente da SOVIP, demais membros da diretoria, levamos essa ideia para, então, a vereadora da época, Brenda Santunione, e ela, como protetora da causa animal, defensora da causa animal também, estudou esse projeto e entrou com ele no ano passado. Mas aí, ela colocou em votação, houve algumas discussões, alguns vereadores da Câmara passada parece que não concordaram, né? E ela retirou para uma consulta popular, acho que foi feita até pelas mídias sociais da Câmara. E depois, acabou, acho que não dando tempo de votar o projeto no ano passado. Então, eu agora eleita pela pauta animal, e não só pelos animais, eu entrei com esse projeto, que já era um sonho, desde que eu soube que era possível aprovar a proibição dos fogos com estampido em nossa cidade. Antes de nós chegarmos, porque ele foi muito bem aceito, desta vez, na Câmara. Quando eu digo isso, junto, você teve dez assinaturas, sua e mais dez? Mais onze. Mais onze vereadores abraçaram o projeto. Mas é importante que as pessoas saibam que você promoveu também uma discussão pelas suas mídias sociais. E aí eu vou pedir a nossa produção para colocar aqui a enquete, o resultado da enquete. Você é a favor ou contra da queima de fogos com estampido? A favor, 4%. Contra, 96%. Para você, autora do projeto, o que a enquete representa? Ô Mônica, representa que praticamente a sociedade inteira é contra esses estampidos. São acamados, são autistas, os autistas em especiais sofrem muito. Então eu comecei a pesquisar e conversar com essas famílias recém-nascidos, é muito forte. Então eu acho que ele não é nem polêmico, porque não foi apenas uma enquete que eu fiz, eu fiz várias. Desde que a gente pensou nesse projeto a primeira vez, a gente vem promovendo essas enquetes e sempre dá mais de 95% de aprovação pela proibição dos fogos com estampido. Então eu acho que essa queima de fogos com estampido interessa a pouquíssimas pessoas. E a essas que interessam, elas chegaram a argumentar quais seriam os pontos negativos de um projeto assim, porque isso fica na cabeça da gente. Inclusive a gente viu isso na terça-feira, nesta terça, quando o projeto entrou, houve também uma discussão, um dos pontos altos da reunião foi essa discussão. Então quais são as principais alegações para a não aprovação do projeto? Então, é cultural, né? Então são algumas festas culturais que eles querem continuar com a queima de fogos. Porém, é possível fazer essa queima de fogos sem estampido. Então não há necessidade do barulho para ser bonito. Então a gente tem que mudar. Nós precisamos evoluir. Por exemplo, no dia de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou católica, eu tenho devoção por ela, Viçosa, todas as cidades, acho que no país inteiro, soltam fogos. Mas eu ouso dizer que eu duvido que ela fique satisfeita. Porque a partir do momento que existem pessoas que sofrem muito, que os animais ficam tão aterrorizados como ficam, ela pode ficar satisfeita, né? Eu acho que às vezes a gente usa a nossa fé para promover coisas que não é legal. Então, assim, o próprio Sérgio, o vereador, que é muito religioso, ele tocou nesse ponto e falou que vai começar a conscientizar as pessoas para que não soltem mais. Aí tem o Congado também, que é uma festa linda, que o pessoal gosta de soltar o fogo de artifício, é tradição, mas vamos tirar o barulho, vamos continuar soltando os fogos, porém sem barulho. O projeto volta já agora, na próxima semana, para a segunda votação e eu acredito que a sua expectativa é que ele esteja aí aprovado em definitivo. Mês de maio, mês de Santa Rita de Cássia Padroeira. Estou entrando aí na sua fala sobre as festas religiosas. A sua expectativa é que o projeto já esteja sancionado e aí haja uma conscientização já para o 22 de maio? Eu espero que sim, Mônica. E que a gente faça aquelas chuvas de lágrimas que não tem barulho, que é maravilhosa, né? É, citada pelo professor Bartô, que quando ele era criança, que ele ia nas procissões, no prédio da Caixa Econômica, caía aquelas lágrimas e não tinha barulho nenhum. Eu também presenciei muito isso, que a gente possa voltar a comemorar dessa forma, que a gente não precise fazer barulho. Aliás, se a gente for repensar nas formas, até as procissões estão limitadas. Infelizmente, são os novos tempos, os novos normais que a gente chama. E aí eu gostaria de destacar um outro ponto muito importante do projeto. Ele prevê a proibição dos fogos de artifício com estampido, mas ele incentiva campanhas dos fogos silenciosos. Alguma estratégia para essas campanhas? Qual é a sugestão da vereadora? Então, Mônica, eu acho que é um trabalho de formiguinha. Vamos ter que, além de usar a fiscalização, logicamente, se acontecer de continuarem soltando fogos com estampido, mas eu acho que é a questão de conscientizar. É um falando para mais um. Então, é aquele trabalho de formiguinha que a gente vai acabar conseguindo, né? Essa é a estratégia. Mídias sociais, aqui você está dando oportunidade que chega ao alcance de mais pessoas, rádios, nos lugares que vendem os fogos, vai pela lei, vai ter obrigação, vai ser obrigatório ter uma placa falando da lei, da proibição visível para quem for comprar. Tem alguma medida punitiva para os estabelecimentos e para quem solta? Para os estabelecimentos, não, porque não é proibida a venda. Logicamente, elas vão ter que ter as placas. Agora, para quem solta, tem as multas, sim. Só não me recordo o valor certo, mas tem. E com essa proibição também, Mônica, igual foi questionada, é uma lei que não vai entrar em vigor, porque não tem fiscalização suficiente. Eu acho o seguinte, que vem o trabalho de conscientização para que a gente possa, aos poucos, ir eliminando, não vai ser do dia para a noite, mas eu acho que a gente pode conseguir. E também, o fato de ter a proibição já vai inibir as grandes festas, que é um problema. Réveillon, que os clubes faziam, não vão poder fazer mais, a queima de fogos de formatura vai ter que ser silenciosa, que são as datas que mais aterrorizam. São os grandes, né? O pequeno, ok, meu vizinho vai soltar, vai incomodar, mas não vai ser aquele... A mesma duração. Exatamente. A mesma força do barulho, enfim. E eu posso tentar conversar com o meu vizinho, explicando para ele, existe a lei. Se você continuar, eu vou ser obrigado a filmar, te denunciar, provar o que você está fazendo, para que você seja punido. E talvez, vereadora, a gente também, para os novos tempos, a gente acaba esperando que essa conscientização não dependa de campanhas, não dependa do poder público. Afinal de contas, a parlamentar está fazendo a parte dela. Exatamente. Cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. E eu acho que é possível também isso, eu espero que isso aconteça, ainda que a longo prazo. Mas eu vou citar o meu exemplo em casa. Meu pai é devoto de Nossa Senhora Aparecida, e todo dia 12 ele comprava uma caixa de fogos e soltava. Ele se conscientizou. Meu pai hoje está com 76 anos, e ele se conscientizou. Então, nunca é tarde. Eu acho que é possível, sim. A gente vai conseguir, ainda que há passos lentos. Sim. Vereadora, e nós assistimos, ainda nesta semana, um vídeo sensível sobre a causa. Eu vou pedir licença para a gente poder reproduzir o vídeo. Meu nome é Valéria Cavalcante Cisne. E o meu é o Yuri Cisne. Cisne é o quê? Cisne Vieira. O Yuri é autista, gente. E eu quero falar com vocês uma coisa que é muito chata, e que faz um mal incrível. Fogos de artifício. Nenhum autista aguenta esse som. Exatamente. Como você se sente, Fui? Eu me sinto com dor de cabeça, náusea e... Como é que você fica? Tendo que me esconder embaixo do cobertor e dos travesseiros. Com fone de ouvido? Com fone de ouvido e com os travesseiros. E de vez em quando ele grita. Ele grita não é porque ele tem medo. Ele grita porque o som é insuportável. Para quem tem autismo, para quem tem idade, para recém-nascido, para animais. Agora, os autistas, em especial, sentem até dor por causa dos fogos de artifício. Vamos dizer não para isso? Vamos comemorar de outra maneira? Pode ser, não pode? A gente agradece. Obrigada. Tchau. Tchau. Que seja pelo Yuri, que seja por todos aqueles que precisam, que seja por carinho, né? Por tempos de amor. Por empatia. Por empatia. O nosso intervalo é bem rapidinho. Não saia daí. Estamos de volta e hoje o programa conversa com a vereadora Marli Coelho. Vereadora, na semana passada, você trouxe duas questões relativamente importantes. Uma, que é recorrente. Antena em área residencial. E a minha pergunta é, o que os moradores ali do bairro Santa Clara, estou voltando para o problema do Santa Clara, que foi a sua última indicação, o que eles pedem? Eles pedem que a empresa que instalou, né? Que ela possa fazer uma correção de algum aparelho naquela antena que faz um barulho insuportável. É dia, é noite, é 24 horas por dia. Eles não estão pedindo para retirar a antena de forma nenhuma. Todo mundo precisa da tecnologia. Não é essa a reclamação. A reclamação é o barulho ensurdecedor que ela faz dia e noite. Então, eu já havia feito essa indicação, me parece que em fevereiro. O executivo respondeu que isso é uma questão que a União tem que resolver, porque os contratos com a empresa, me parece que é feito direto com a União. Mas, eu acho que a partir do momento que o município tem uma lei do silêncio e que o barulho não pode ser perturbador, porque a partir do momento que começa o meu direito e termina o seu, eu acho que o executivo tem a obrigação de notificar essa empresa ou alguém que possa tomar providência em relação a isso. Me parece que você foi orientada, inclusive, a discutir o Código de Posturas. Seria uma poluição sonora. Exatamente, uma poluição sonora. Então, em respeito aos moradores, em respeito à nossa cidade, isso tem que ser corrigido e o executivo tem que tomar providência. O outro pedido, a outra causa, é a causa animal, né? Uma das suas causas nobres. E aí você trouxe algo para este momento pandêmico. Achei muito interessante. As cestas básicas precisam de receber também ração para os animais domésticos. Vamos falar um pouco disso. Por que tamanha preocupação nesse momento? O que está acontecendo? Mônica, está acontecendo que, Se você analisar que uma família está tendo dificuldade de comprar o seu próprio alimento, como que vai comprar o alimento do seu cachorro, do seu gato? E, normalmente, essas famílias que são mais humildes, são famílias que mais acolhem. Porque sempre os animais, eles são soltos, na sua grande maioria, abandonados na periferia, ou na zona rural, ou estradas onde ninguém possa ver. São sempre mais escondidos. Não soltam num condomínio que a pessoa tem condição de comprar ração. Existem, mas são menos. Então, essas famílias que estão passando necessidade, têm pelo menos, pelo menos, um animal em casa passando necessidade também. E o número de abandono acabou aumentando muito, porque muitas pessoas acabaram preferindo soltar os animais por não ter o que dá de comer para eles. Não é justificável, porque abandono é crime. Tem a lei que tem punição. Mas a pessoa já chegou até a mim que a pessoa soltou, porque não tinha condições de dar comida para o animal, e na rua ele tinha condição de virar lixo, pelo menos. Então, eu acho que a gente tem que criar essa cultura de entender que hoje existem as famílias multiespécies, e que é necessário incluir a cesta básica, nas cestas básicas, uma ração, pelo menos. Porque os animais também precisam ser lembrados. E assim... Estatisticamente, desculpa te interromper, vamos fazer um paralelo exatamente neste mês de abril, quando a pandemia iniciou o ano passado, março, abril, nós começamos com a pandemia, estamos aí com um ano de pandemia. Estatisticamente, os números aumentaram? Em que proporção? E aí eu estou dizendo, de casos de abandono, de maus tratos, enfim, o que é mais grave na causa animal? Estatisticamente, você teria um paralelo para nos fazer? Olha, pelos pedidos de ajuda que chegam até nós, protetores, aumentou em torno de 40%. São muitos pedidos. De abandono, maus tratos, famílias que querem doar os animais, que chegam para... Ah, não quero soltar, mas eu não tenho mais o que dar de comer. Ah, busca meus animais, porque eu não posso mais sustentá-los. Então, aumentou em torno de 40% todas as demandas. Agressivo. Muito, muito. E aí, o seu pedido me parece que vai além, né? Campanhas, enfim, para essa ajuda. É isso? Exatamente. Este momento requer isto? E a vereadora, qual é a parte que cabe a ela? Olha, Mônica, eu queria até aproveitar a oportunidade do seu programa. Fique à vontade. E eu estou lançando aqui hoje uma campanha para arrecadar 100 sacos de ração para causa animal, para os protetores, aqueles que têm vários animais em casa, aqueles que vão às ruas para alimentar seus animais. E 100 sacos parece muito. Não é, mas é a nossa meta. Estou lançando hoje, em parceria com a ONG Sovipa, uma campanha para arrecadar 100 sacos de ração. Eu gostaria, com a ajuda de todos vocês, para que a gente possa arrecadar esses sacos em tempo hábil. Vamos postar mais sobre nas minhas mídias sociais e nas mídias sociais da Sovipa. Acompanhe. Ou seja, onde doar, como doar, horário, isso tudo posteriormente. Sim, posso adiantar aqui se ainda tivermos tempo. Ótimo, vamos lá. A Sovipa consegue comprar com o CNPJ um saco de ração de combate de 15 quilos por R$ 46,00. Acreditem em vocês, no ano passado, quando nós lançamos essa campanha nas mídias sociais da Sovipa, pagávamos R$ 35,00 esse mesmo saco de ração. Então, aumentou muito. Mas aí, você tem a opção de doar na conta da Sovipa, que vamos disponibilizar nas mídias sociais, ou se você preferir comprar o saco de ração, pode entregar, peça o endereço também pelas mídias sociais da Sovipa, ou as mídias sociais que a gente repassa, ou você deixa no local e manda o endereço onde está, que a gente retira. Ótimo. E aí, como será a distribuição? Já deu para pensar nisso? Como é que a Sovipa vai atuar nessa distribuição? Quem será contemplado? Nós temos alguns protetores, que a gente já conhece o trabalho, que são protetores cadastrados, vai contemplá-los. Infelizmente, não dá para contemplar toda a população que nos pede ajuda, mas a gente vai tentando campanhas em cima de campanhas para ajudar ao máximo, e vamos recebendo os pedidos, anotando tudo e vendo como que a gente consegue fazer essa distribuição da melhor forma possível, para ajudar ao máximo possível. E aí, eu sei que é muito difícil a gente falar disso, mas para as pessoas que estão querendo doar, precisando doar, que não, alguma dica? Além de aguardar a campanha, está chegando aí um socorro, porque o desespero, né? Então, se eu não consigo me alimentar, eu não consigo alimentar meu animal, alguma dica para essas pessoas? Sim, Mônica. Eu aconselho essas pessoas a também postarem em suas mídias sociais, marque a ONG, pode me marcar, que a gente compartilha todas as postagens, endossando esses pedidos, e entre em contato, que a gente vai, se a gente conseguir arrecadar, a gente vai ajudar o máximo de pessoas. Mas se, contudo, você chegou à conclusão que vai ter que doar, o que eu acho muito triste, porque, para mim, eu encaro como doar um filho, né? Por mais necessidade que você esteja passando, é difícil, você não vai doar seu filho, você vai procurar uma ajuda para o seu filho. Então, se essa for a sua conclusão final, se não tiver outra opção, doe com responsabilidade, não doe para qualquer um, porque a chance desse animal parar nas ruas é enorme. Porque muitas pessoas pegam animais por impulso, não podemos mais permitir que isso aconteça, precisamos ter responsabilidade na hora de doar, para que a gente consiga colher os frutos, de não mais ver tantos animais abandonados pelas ruas. E vale um alerta, animais nas ruas é uma questão de saúde pública, o momento requer cuidado com a saúde nossa e dos animais. Para fechar, esta semana, você levou uma visita especial à Câmara. Acredito que foi a primeira vez, pelo menos, os servidores se surpreenderam com a atitude, né? Sim. Como que foi isso, assim, ter o seu animal ali na sua mesa de trabalho? Quanto quanto em comum. Foi muito gratificante e, assim, muito emocionante também, porque eu não tenho filhos humanos, eu tenho filhos de quatro patas. E eu amo demais, eu acho que eu, enquanto vereadora no momento, eu também tenho que ter direito de levar meus filhos no trabalho. Porque todos têm, por que eu não tenho? Então, isso foi permitido pelo presidente da Câmara, agradeço o vereador Edenilson. E ele foi muito bem recebido e ficou muito comportado. Então, assim, foi um fato histórico, né? E que isso abra as portas para as outras Câmaras, para os outros órgãos, enfim. Que a gente possa conquistar esse direito. E que fique um alerta, né? É um filho adotado, né? Sim. Então, acho que isso também é importante a gente dizer, né? Essa sensibilidade, né? Sim, sim. Ele é um dos meus quatro, ainda vou levar os outros. Ótimo. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada pela sua importantíssima contribuição a este programa, a quem nos assiste. É sempre muito bom tê-la por aqui. Obrigada a você, Mônica, pela oportunidade de sempre. Estarei sempre presente, sempre que você quiser. Ótimo trabalho. Obrigada. E não se esqueça, toda semana você tem um encontro marcado comigo e com o Legislativo Municipal. Se cuide, cuide de quem você ama. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.